Bom dia! Começa agora a primeira edição do Gazeta Notícias desta quarta-feira, dia 7 de dezembro. Nesta edição, vamos falar sobre o segundo jogo da final da Copa do Brasil, que acontece na noite de hoje. Saiba ainda as últimas notícias de polícia e dicas para se banhar em rios com segurança. Fique bem informado, fique com a gente. Olá! A noite desta quarta-feira será de decisão para os gremistas. O segundo jogo da final da Copa do Brasil entre Grêmio e Atlético Mineiro acontece hoje na Arena. As duas equipes ganharam mais uma semana para se preparar, já que a partida estava marcada inicialmente para o dia 30 de novembro, precisou ser adiada em uma semana por conta do desastre aéreo envolvendo a delegação da Chapecoense. A finalíssima, inclusive, vai contar com homenagens ao time catarinense. O trio de arbitragem vai entrar em campo com o uniforme verde com o emblema da Chape, assim como a bola e as camisas das duas equipes, que também terão o escudo do time catarinense e estampado. Em campo, além das bandeiras de Grêmio e Atlético, entrarão a da Chapecoense, do Brasil e da Colômbia, uma homenagem à solidariedade do povo colombiano. O minuto de silêncio também será especial. Imagens da Chape rodarão no telão da Arena. Representantes da imprensa também entrarão em campo para homenagear os jornalistas mortos. E aqui na Gazeta, a partida terá uma cobertura especial. O jornalista Joel Ras nos traz mais informações. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham no Gazeta Notícias. Chegou a grande hora para os torcedores gremistas, uma espera de mais de uma década, de 15 anos, que se encerra hoje. O Grêmio define, hoje à noite, a partir de 9h45, o título da Copa do Brasil. Vai ser em Pedro Rocha, o grande nome da primeira partida, da final, lá em Minas Gerais. Ele que fez dois gols e colocou o Grêmio muito próximo desse título da Copa do Brasil, o quinto, para o Tricolor. Hoje, a Gazeta também faz uma cobertura multimídia. Gazeta, Grupo de Comunicações, vai estar presente na Arena do Grêmio. E a edição de amanhã também da Gazeta do Sul vem trazendo os detalhes desta grande final. Cobertura pela Rádio Gazeta começa já às 5h da tarde, com o Deixa Que Eu Chuto. Obviamente que durante o dia nós vamos estar falando sobre toda a decisão e todos os detalhes dessa decisão. Mas, a partir das 5h da tarde, já no Deixa Que Eu Chuto, a gente acompanha um dos ônibus de Santa Cruzenses, que vai até Porto Alegre, vai acompanhar a Arena e vai alentar o Grêmio nessa decisão desta quarta-feira. Durante a programação também, a partir das 8h, um papo de bola especial, antecipando as emoções do futebol, da emoção desta final entre Grêmio e Atlético Mineiro. Depois, às 9h da noite, a jornada esportiva. E aí, é claro, contando tudo antes, durante e depois. No Portal Gás também, toda a cobertura de mais essa decisão onde o Tricolor está inserido. E na Gazeta do Sul de amanhã também, todas as informações, todos os detalhes desta grande final. O Grêmio que vai sem Pedro Rocha, sem o nome que foi a grande atração do primeiro jogo da final, mas que vai com a esperança de tentar conseguir este título. E é claro que a gente acompanha também todos os detalhes dessa decisão aqui no Gazeta Notícias, trazendo a repercussão na quinta-feira, Tomara, com o título do Tricolor. Tá certo? Um abraço e até a próxima. No Portal Gás, haverá um minuto a minuto no qual será possível acompanhar a movimentação dos gremistas. Os nossos repórteres irão aos bares da cidade para trazer a expectativa dos torcedores, a comemoração do título ou a decepção pela derrota. E falando sobre expectativa, eu fui hoje pela manhã às ruas conversar com alguns torcedores. Confira. O jejum de títulos do Grêmio dura 15 anos, mas este ciclo pode ser encerrado na noite dessa quarta-feira, quando o Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil na Arena. Na primeira partida em Minas Gerais, o Tricolor Gaúcho conquistou uma vantagem. Venceu por 3x1. E hoje eu saí às ruas aqui de Santa Cruz para saber se os gremistas santacruzenses estão confiantes com a vitória. Então, hoje tem a decisão da Copa do Brasil. Tu achas que esse título já é do Grêmio, tem essa vantagem? Ou tu acha que o Atlético vai impor uma certa dificuldade? Não, o título é do Grêmio já. Penta. O Atlético não vai fazer nada. Ele vai querer dar uma pressão, mas o Grêmio está armado já para isso. Eu acho que o título está praticamente ganho. A gente tem uma boa vantagem. Eu acho muito difícil o Atlético conseguir reverter, mas ele vai impor uma grande dificuldade lá no Olímpico. Mas eu acho que ainda a gente sai ganhando de 1x0. Não há dúvida que vai impor uma dificuldade, porque o Grêmio, por si só dentro de casa, ele mesmo já põe dificuldade para todo mundo. E eu acho que o Atlético é também uma equipe copeira. O mesmo estilo do Grêmio, então vai ser difícil. Mas eu acho que eles não vão nos tirar essa vantagem que nós temos aí. Esperamos que seja nosso o título hoje. Vamos torcer para ganhar. Qual tu acha, então, que pode ser a dificuldade do Grêmio nessa partida? Eu acho que o Atlético vai vir fechado, porque ele precisa do resultado. Ele vai vir para cima do Grêmio. O Grêmio não pode usar um gol até os 10 minutos. O ponto forte do Atlético é o Lucas Prato e o Robinho. É só uma dupla de ataque muito forte e muito ligeira. Mas a gente confia no nosso Jeromito e no Kahneman. O centroavante deles, o matador, aquele que eu não me lembro o nome dele. Isso. Como é que é o nome? Lucas Prato. Lucas Prato. Esse cara aí tem que marcar ele, bola aérea, para evitar qualquer surpresa desagradável. Palpite de resultado? 2x0, primeiro tempo. Eu acho que vai dar 1x0 para o Grêmio hoje no Olímpico. 3x1, Grêmio. Esperamos que seja 3x1, 2x1. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, saiba as últimas notícias de polícia. A mulher acusada de matar o marido se apresentou à polícia. Confira mais informações no segundo bloco. Ensinar, educar, fazer você crescer. Como é bom ter esta missão? Colégio Mauá. Mauá, Mauá. Colégio Mauá. 140 anos de tradição. Mauá, Mauá, Mauá. Colégio Mauá. Mauá, Mauá. Colégio Mauá. Unisc. Mais pesquisa, mais extensão, mais conhecimento. Viva mais! O Gazeta Notícias está de volta. E a suspeita de ter matado o marido no último sábado em Candelária, Simone Belling Faber, de 38 anos, que estava desaparecida, se apresentou à polícia na tarde desta terça. Por volta das duas e meia da tarde, a mulher, acompanhada do seu advogado, apresentou sua versão dos fatos aos policiais. De acordo com o delegado Rodrigo da Silveira, a acusada efetuou o disparo para se defender do marido Adriano Faber, de 41 anos, pois temia ser agredida por ele. Após prestar o seu primeiro depoimento, Simone irá aguardar o inquérito em liberdade. O caso aconteceu no último sábado. Após uma briga familiar, Simone teria alvejado o marido com um disparo de arma de fogo que atingiu o abdômen do homem. Adriano chegou a ser socorrido por vizinhos e foi encaminhado ao Hospital Candelária, mas não resistiu aos ferimentos. E ainda na polícia, um motociclista foi rendido por dois homens na tarde desta terça. A vítima saiu da agência da Caixa Econômica Federal do Arroio Grande, andou cerca de duas quadras e foi obrigada a parar pelos criminosos, que também estavam em uma motocicleta. Um deles subiu no veículo da vítima e apontou uma arma para as costas do homem. O criminoso, então, pegou mais de dois mil reais que estavam no bolso do motociclista. Na sequência, o indivíduo derrubou o condutor da moto e fugiu com um comparsa no outro veículo. E o verão ainda nem começou oficialmente, mas casos de mortes por afogamento na região já foram registrados. Confira agora algumas dicas para se refrescar nos balneários da região em segurança. O verão ainda nem começou oficialmente e duas pessoas já perderam a vida em afogamentos aqui em Rio Pardo. Na sexta-feira, dia 2, uma adolescente de apenas 13 anos morreu afogada, enquanto nadava com outras duas crianças. Por isso, eu converso agora com o comandante dos bombeiros de Rio Pardo, o tenente Dimas Gotardo, para nos dar algumas dicas de como as pessoas podem proceder para tentar evitar esses riscos. Comandante, qual é o principal risco do rio? A gente sabe que acaba mudando o leito, as pessoas às vezes acham que conhecem a área e não conhecem. O que você daria de dica e diria quais são os principais riscos para quem se banha nessas áreas? Muito bem. Os nossos rios, seja em Rio Pardo ou na região, eles na realidade oferecem armadilha, nem sempre o leito do rio que estava ontem está hoje. Através da corrente, através das enchentes que se formam, vem galhos, vem pedras, que se criam buracos e essas armadilhas que fazem com que as pessoas que não conhecem o leito do rio venham a se afogar. A gente sabe que uma das medidas que pode ajudar seria a utilização de equipamentos flutuantes. O que o senhor indicaria nesse sentido? Muito bem. A orientação sempre nossa do Corpo de Bombeiros é que toda pessoa que vier banhar-se, traga consigo objetos flutuantes. Seja colete, salva-vidas. Sejam boias, sejam resco e cãs, que são equipamentos destinados ao salvamento aquático. Mas sabemos também que a pessoa comum não tem acesso muito a esses equipamentos. Então, objetos e meios de fortuna também salvam vidas. Certo. Existe algum limite de profundidade que o banhista pode se sentir seguro? É muito bem. Existe uma máxima dentro do Corpo de Bombeiros que diz que água no umbigo é sinal de perigo. E é isso que nós sempre falamos. Para a pessoa tomar banho sempre com água até a região da cintura. A pessoa vai estar de pé na água ou vai estar com a base das pernas bem, digamos assim, bem enraizada no sol. Vai ter o equilíbrio necessário para se manter no rio, que tem correntes, que tem buracos, que pode se estabilizar. A água acima da cintura, a pessoa já perde o equilíbrio. A sua base de sustentação já fica dificultada. Então, ela pode ser tranquilamente elevada pelas águas. Então, nós orientamos sempre que água no umbigo é sinal de perigo. É um clichê nosso, mas que se faz necessário e é importante. E no caso das crianças, que a gente sabe que muitas vezes não tem essa noção de perigo, como que se deve se proceder? Muito bem. As crianças, para estarem em um local com água, ou rios, ou açude, ou lagoas, ou até minhas piscinas, devem ter consigo sempre pais ou responsáveis. Pessoas adultas, em que possam tomar conta as crianças. O dia começou quente e ensolarado aqui em Santa Cruz. Já faz 28 graus no município e a máxima prevista para hoje é de 31 graus. E um alerta, a possibilidade de chuva para tarde e para noite de hoje. O Gazeta Notícias de hoje vai ficando por aqui. Siga acompanhando as últimas notícias no Portal Gás, nas Rádios Gazeta e na Gazeta do Sul desta quarta-feira. A segunda edição do programa você confere às 7 horas da noite com Luana Rodrigues. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho